Tô feliz, ó Quando a relação está a bater Ninguém sonha separado Mesmo o mundo até parar Sonha-se a segunda encarnação Quem matou a relação foi você Quem traiu o coração foi você Agora não me venha com desculpa Tu sabes, pende, que é a culpa Quem não dormia em casa Toda hora estava na estrada Quem não dormia em casa Toda hora estava na estrada Baby, I will love to leave you To leave you Baby, please don't waste my time, yo My time, yo Baby, I will love to leave you To leave you Baby, please don't waste my time, yo My time, yo E falei que não tenho mais ninguém Baby, sabe que sou doido e mais ninguém Tudo bem, onde ação, a reação Baby, você fez confusão E falei que não tenho mais ninguém Baby, sabe que sou doido e mais ninguém Tudo bem, onde ação, a reação Baby, você fez confusão Agora não me venha com desculpa Tu sabes, pende, que é a culpa Quem não dormia em casa Toda hora estava na estrada Quem não dormia em casa Toda hora estava na estrada 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 Baby, I would love to leave you Baby, please don't waste my time My time, you Baby, I would love to leave you Baby, please don't waste my time, you My time, you To leave you My time, you To leave you My time, you To leave you Obrigado.